Não quero ruminar a fome Dessa pobreza incalculável Quero renegar o homem Que me condena ao inviável Quero enterrar a morte Que bate a porta insistentemente Quero engolir o choro E ter coragem de enfrentar o mal Quero entender a vida Ler a lida e também valente Puxar a faca e puxar a bíblia E poder cortar a fome na barriga dessa gente Puxar a faca e puxar a bíblia E poder cortar a fome na barriga dessa gente Eu quero a miséria ferida Eu quero a bala afiada no saber Cantar cantiga de grilo esperando A noite descobrindo a natureza do meu ser Eu vou andando percorrendo a minha vila Derrubarrei a murada que segrega Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Me solta por favor, não prenda por favor Me cure cicatriz e essa dor Me solta por favor, não prenda por favor Me cure cicatriz e o amor Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Não quero ruinar a fome Dessa pobreza incalculável Quero renegar o homem Que me condena ao inviável Quero enterrar a morte Que bate a porta insistentemente Quero engolir o choro E ter coragem de enfrentar o mal Quero entender a vida Ler a lida e também valente Puxar a faca e puxar a bíblia E poder cortar a fome na barriga dessa gente Eu quero a miséria ferida Eu quero a fala afiada no saber Cantar cantiga de grilo esperando A noite descobrindo a natureza do meu ser Eu vou andando, percorrendo a minha vila Derrubo a rede e a murada que segrega Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Me solta por favor, não prenda por favor Me cura e cicatriz e essa dor Me solta por favor, não prenda por favor Me cura e cicatriz e o amor Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Vou invadir toda a minha cidade Sitiada, arromba a porta e decretar Felicidade Felicidade